Esses são os clubes mais valiosos de cada país da América do Sul Vou te falar quem é que todos eles Antes de mais nada, deixa o likezão aí, se inscreve no canal Assim você vai estar fortalecendo o meu trabalho Começando aqui pelo Brasil, o Flamengo é o clube mais valioso Vale ali 169 milhões de euros Já no Paraguai, o Olímpia vale 27 milhões de euros No Uruguai, temos ali o Liverpool, que vale 20 milhões de euros Na Argentina, o River Plate é o time que mais se aproxima do Flamengo Vale 102 milhões de euros Aí a gente vem aqui para o Chile, o Colo Colo vale 23 milhões de euros Na Bolívia, o Strongest é o time mais valioso Valendo ali 12 milhões de euros No Peru, o Esporte Cristal vale ali 15 milhões de euros E no Equador, o Independiente, o Del Valle vale 25 milhões de euros Acho que o Del Valle já poderia estar um pouquinho mais caro aí Pelas últimas campas que vem fazendo, vem vendendo jogador, vai revelando Enfim, na Colômbia, o Atlético Nacional, o clube mais valioso ali Com 23 milhões de euros Para fechar, na Venezuela, o clube mais valioso é o Porto Cabello Que vale 6 milhões de euros Para você ver, a Venezuela é disparada ali O país mais pobre Infelizmente E, cara, assim, os clubes também, né? Não conseguem competir com os demais clubes sul-americanos Não conseguem competir com os demais clubes sul-americanos